Fala pessoal, sou o Rafael Foreste, sócio-diretor da Brasil Pieces, zootecnista e especialista em importação e gestão empresarial, e hoje a gente vai dar uma dica para vocês e ensinar vocês como fazer um acabamento em anilhas na instalação de geomembranas. Somos importadores e fabricantes de geomembranas, então fica ligado que você vai ter dica de qualidade dos fabricantes que são referência aqui no Brasil e no mundo. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pieces, e eu vou ensinar vocês que vão instalar a lona sozinha, né? A gente está aqui em Goiás, quase divisa com tocantins, instalando uma tonelada de material, e a gente tem uma anilha, né? Aqui é uma anilha de concreto, essa aqui é uma instalação que fizemos em praticamente dois homens e duas mulheres, tá? Vocês veem que é uma lona bem grande, a gente não conseguiu deixar o acabamento perfeito, por conta de estar com quase dois palmos de água no fundo, tá? Esse aqui foi o projeto mais difícil que a gente já instalou, né? Tivemos que soldar debaixo d'água, foi a primeira vez, primeira e última, espero que eu soldei a lona embaixo d'água mesmo, e aqui a gente tem uma anilha, então se você for instalar o seu projeto sozinho, e quiser colocar uma anilha, ou uma flange, ou qualquer tipo de entrada ou saída de água, é interessante vocês saberem essa técnica aqui, tá? Para vocês não terem problema, o que é legal vocês fazerem? Aqui é uma anilha, né? Que ela vai ter basicamente dois palmos, tá? Dois palmos internos. Então toda a água de captação da casa, do container, aqui da estrutura de trabalho do cliente, sai por essa anilha para capturar de água de chuva, né? Aqui nesse reservatório. Bem, para você não ter problema quando a lona assentar, essa lona, depois que ela enche de água, a lona, essa lona aqui vai pesar nossa, quase mil toneladas, basicamente, quase mil toneladas, né? Porque aqui vai caber quase mil metros públicos nesse tanque, tá? Então o que que acontece? Esse tanque, quando ele estiver cheio d'água, o chão não aguenta segurar todo esse peso, então ele afunda. Quando ele afunda, o que que vai acontecer? Ele vai puxar essa lona para baixo. Tanto que você não pode travar ela até ele ficar uns 15 dias com água, tá? Então para você não furar e furar no lugar errado e o peso da água, quando trouxer, rasgar a sua lona, o que que você faz? Você faz esse método aqui. Você vai pegar e colocar a lona por baixo da anilha. Eu vou deixar com bastante sobra porque aqui já estaria bom, tá? Tá vendo aqui a anilha? Aqui já estaria bom. Aí eu cortaria aqui. Mas eu prefiro, como é um projeto muito distante, deixar o acabamento um pouquinho pior, o acabamento um pouquinho mais feio e fazer o que? Ter uma segurança de não dar problema para o cliente porque ter o nosso suporte tão distante fica um pouquinho complicado. Então eu vou trabalhar com uma margem de segurança bem boa. Estou deixando bastante sobra para baixo para o tanque poder ceder bastante, tá vendo? Ele vai poder ceder tudo isso aqui. Só que para não ficar feio, eu vou deixar o material bem recolhidinho. Aqui o que que acontece? A gente tem toda a base interna aqui da anilha. Vem aqui, essa lona é bem difícil de furar. Então, vem, corta a parte interna da anilha primeiro, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela por baixo e ir forçando. Se a gente ver que não vai entrar, aí o que que a gente faz? É o que eu falei para vocês, é sempre melhor cortar a menos do que cortar a mais. O que que eu vou fazer aqui? Sempre por dentro, tá galera? Pronto. Aí fica um acabamento bem legalzinho. Aí já está pronta a entrada de água. Agora é só. ajustar aqui a geomembrana. E aí já chegou no tubo. Então essa aqui foi a dica de hoje. Então se você está procurando geomembranas de qualidade, essa é a nossa geomembrana dupla face. Então ela é azul claro de um lado, azul escuro do outro. 0,9 milímetros, nós somos importadores. Nossa marca é a Brasil Pieces. Eu sou o Rafael Forest, zootecnista especialista em importação e gestão empresarial. Então conta com a gente, instalamos no Brasil inteiro e exportamos para todos os países. Hoje a nossa fábrica é a fábrica referência aí no mercado de geomembranas, projetos para a agricultura, agricultura, reservatórios de irrigação, chuva e tudo mais. Então gente, é isso aí. Desculpa a canseira que a gente instalou isso aqui basicamente em dois homens e duas mulheres. Então deu bastante trabalho, mas é um serviço de um dia e meio. Eu vou colocar o antes e o depois antes de acabar o vídeo para vocês verem. Tá bom? Então segue a gente no Instagram, TikTok, redes sociais em geral. Se inscreve aí no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube para você ter um serviço com acabamento desse realizado em apenas um dia e meio. Então trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pieces. Vai ser um prazer te atender aí no mundo inteiro. Tchau.